E aí você fala, sim, eu realizei a calamidade. Beleza. Beijo, Arthur Aguiar. Tamo junto, mano. E aí, tudo bem? Terminei minha reunião. Ele já realizou a calamidade pro Brasil. Você quer que ele realize no RPG também? Deixa eu ver de turrar, por favor, pra vocês. Não, então tá bom, tá?